Olá sobrevivencialistas, eu sou o Júlio Lobo e hoje eu começo o vídeo com a seguinte pergunta Qual é o tipo de alimento que vem na sua cabeça quando nós pensamos em cenário de crise? Enlatados, não é mesmo? Esses enlatados tem um sério problema que nos leva a uma segunda pergunta Como é que nós vamos abrir as latas de alimentos? Então geralmente a gente precisa de um abridor de lata ou uma faca para a gente ir furando a tampa e conseguir acesso ao alimento Usar uma faca é perigoso, pode acabar cortando a sua mão e estando em um cenário de crise você não vai ter os cuidados médicos para isso E algumas vezes a gente nem lembra do abridor de lata Pensando nisso eu trago uma dica muito legal para que você consiga abrir qualquer lata de qualquer tamanho Utilizando apenas obviamente a própria lata e o concreto que está aqui sobre os nossos pés Tá ok? Então vamos lá Ok, você conseguiu seu alimento, você já conseguiu seu enlatado, agora chegou a hora de você abrir ele E você não tem um abridor e nem uma faca em mãos O que você vai fazer? Você vai pegar aqui a parte superior da lata e você vai esfregá-la contra o concreto Por quê? Porque a junção da tampa com a lata é feita exatamente nessa borda E ao arrastar essa borda você desgasta o local onde foi feita essa junção e você consegue acesso ao seu interior Então vamos fazer isso de forma prática aqui para mostrar para vocês E aí E aí E aí Olha só, a lata já está começando a soltar líquido Já está quase próxima de abrir Ok, agora a lata já está com a sua borda bastante aberta Vou tentar dar um zoom para mostrar para vocês aqui Olha só, deixa eu focar Olha só, está vendo aqui? Olha só, ela já está quase abrindo E quase que sem nenhum esforço Vou mostrar agora como que a gente vai fazer o processo de abrir Olha só, você vai pegar a lata e você vai começar a apertar as suas laterais Certo? Você vai apertando cada vez mais forte Não se assustem, a lata provavelmente vai fazer um fofo bem grande aqui E vai voar um pouco de comida para fora, tá? Então vamos lá Olha só, apertando aqui na lateral Nesse caso você continuar apertando E ela não abrir É porque você precisa raspar ela mais Olha, ela está quase aberta Vou continuar raspando só esse lado que faltou um pouquinho E aí a gente tenta mais uma vez A gente tenta mais um pouco de comida Vamos lá Vou tentar arrumar o foco para vocês Feito Muitas vezes quando a mão cansar Você pode bater ela no chão Como eu fiz aqui Espero que vocês tenham conseguido ver em vídeo E a lata está aberta Claro que algumas latas exigem mais esforço Eu fiz isso já algumas vezes Essa vez, obviamente, só porque eu estou filmando Demorou mais Mas você consegue fazer isso muito rapidamente Se você estiver raspando, por exemplo, no asfalto Que é um concreto um pouco mais Na verdade, que é uma superfície mais áspera Tá ok? Então pessoal, está aqui a lata aberta, certo? Exige um pouco de trabalho Dependendo da superfície onde você está raspando Um pouco de prática também Mas é muito melhor você dar uma ralada aqui Na hora de realmente esfregar a lata no asfalto Ou no concreto E você conseguir comer do que você não conseguir abrir uma lata E não conseguir comer no momento onde você definitivamente precisa Então eu espero que vocês tenham gostado Dê um curtir se você gostou dessa dica Do vídeo, inclusive Para que o canal cresça cada vez mais Se inscreva para receber novos vídeos toda semana E eu espero ter agradado vocês com mais esse conteúdo Qualquer dúvida, coloquem nos comentários Eu vou fazer o possível para responder De acordo com o que vai sobrando um tempinho Eu estou entrando para responder os comentários, tá bom? Então, eu sou o Júlio Lobo E estejam preparados E esse shown aqui nós É vocês? E strauss一起 E a turnada E vai lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri